Música Quero café, quero café, quero café, quero café, café 6 e 17, quero café minha gente Olha pra você que tá tomando um café aí Se liga nas informações aqui de 6 horas notícias Muito obrigado pelo carinho, pela audiência Vamos tomar um café junto, inclusive ó Quiser tirar foto aí do seu café da manhã Tira aí, me faz inveja vai Me faz inveja, manda pro 993276649 993276649 Quando você manda a foto pra mim A gente segue com notícia aqui porque aqui as informações não param Falando do esporte, campeonato amazonense O Princesa do Solimões infelizmente decepcionou em casa Ao ser gulhado por 3 a 0 pelo Amazonas Futebol Clube Chegou aos 7 pontos em 3 rodadas pelo campeonato amazonense Marcelo Bezerra acompanhou o jogo e traz os detalhes aqui na tela do 6 horas Nem a torcida do Princesa comparecendo em peso no estádio de Gilbertão Intimidou o Amazonas FC De olho na liderança do campeonato As duas equipes fizeram um jogo muito equilibrado no início do primeiro tempo O Princesa até que tentou criar algumas chances de gol Tentou Mas foi o Amazonas que abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo 1 a 0 para o Amazonas Aos 7 minutos da segunda etapa, após jogada pela linha de fundo A bola foi lançada na área e teve desvio antes de sobrar livre para o Wesley de cabeça Empurrar para o fundo do gol E pensa que ficou por aí? Aos 28 minutos, mais um dele Davidson fechou a goleada Fim de papo Princesa do Solimões 0 Amazonas FC 3 Dentro de campo, o Amazonas Futebol Clube foi o melhor E venceu o Princesa do Solimões, o Tubarão do Norte Por 3 a 0 Dentro do estádio Gilbertão E ganhou mais 3 pontos na tabela do Barezão 2020 O grupo todo está de parabéns Correu feito bicho É esse espírito que a gente quer entrar em todos os jogos Ah, é importantíssimo, né? O Princesa, nós sabemos das dificuldades que sempre Propôs ao adversário, né? Quando joga nos seus domínios E nós sabíamos que tínhamos que fazer um jogo em alto nível Para chegar aqui e conseguir a vitória Com o resultado, o Amazonas está na liderança do Barezão Agora com 7 pontos na tabela Para o técnico do Princesa, Sidney Bento Ficou a frustração da derrota em casa E espera fazer um bom jogo em Manaus Para seguir em frente com pontos na tabela Essa equipe foi uma equipe apática hoje, infelizmente Não conseguimos repetir as duas atuações Que a gente conseguiu fazer contra o Iranduco e contra o Penarol Infelizmente, sofremos a derrota Bom, agora sai de Manacapuru, vamos para Tefé Onde o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Está fazendo uma fiscalização O Marcelo Macedo traz os detalhes para a gente aqui na tela Bom dia, Márcio Bom dia a todos que assistem o programa 6 Horas Notícias Márcio, eu estarei conversando agora com o presidente Do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Afonso Lins Que estará explicando o motivo da vinda dele aqui no município de Tefé Bom dia, doutor Explique para a gente o objetivo da sua vinda aqui no município Na verdade é que o CREA esteja mais presente no interior do estado do Amazonas Até porque como a gente diz, o CREA não é de Manaus O CREA é do Amazonas Então o CREA está presente junto com a fiscalização Executando fiscalização no município Mas também na região como um todo Porque entendemos que fiscalizando Vamos estar abrindo mercado para novos profissionais E aqui no município de Tefé Nós temos mais de 60 profissionais De nível superior da engenharia e da agronomia E nós não estamos fazendo só uma fiscalização Na construção civil Mas também no setor primário Porque também existe mercado Aqui principalmente estamos no porto Aqui bem no porto Propositalmente porque aqui também temos Tecnólogos em construção naval E nós temos aberto mercado para que esses profissionais Tenham o seu emprego aqui também no município de Tefé Uma vez que antigamente tínhamos apenas engenheiros Contratados de Manaus Que sequer vinham ao município E a gente precisa dar vez a prata da casa Ou seja, profissionais que são formados no município de Tefé Na área de engenharia Na área tecnóloga E também os técnicos em segurança do trabalho Que todos fazem parte do sistema CREA Mútua Presidente, já foi detectado irregularidades Em algumas obras aqui no município? Não só obras, mas também serviços E também no setor primário E aí isso a gente faz uma autuação À empresa ou aos profissionais Exatamente com o intuito Para que a gente tenha contratações De profissionais habilitados Aqui do município de Tefé Elas serão punidas? Com certeza E as multas não são baratas As multas são de médio para alto Então o intuito é de fazer com que Também saibam que Precisam contratar um profissional habilitado Para que qualquer tipo de problema Na cidade, com construção civil Ou com setor primário Quem responde é exatamente Aquele profissional que assinou a RT Anotação de Responsabilidade Técnica E as fiscalizações ainda continuam Em outros municípios, não é isso? Nós continuamos aqui no município de Tefé Em mais de dois dias Estaremos nos deslocando Para o município de Coari E a fiscalização continua atuando No interior do estado do Amazonas também Porque a gente tem detectado Muita obra, muita construção Mas também muita movimentação Por parte do setor primário Do estado do Amazonas Até porque o investimento tem sido pesado Na área de pesca, na área de florestal Na área de construção naval também Então tudo isso pertence ao sistema Confeia CREA Mútua Muito bem, Márcio Eu conversei com o doutor Afonso Lins Que é presidente no CREA Do estado do Amazonas Portanto é muito importante Essa atuação Na região aqui do Médio Solimões Márcio, eu volto com você Ao estúdio Obrigado, Marcelo Pelas informações Ainda falando das notícias De cidades do interior do estado Em Manicoré Uma família viveu momentos de pânico Após uma embarcação De pequeno porte naufragar Segundo relatos De moradores da comunidade Boa Esperança Na zona rural de Manicoré A família voltava para casa Após fazer compras Na sede do município O Jackson No Salva a Terra Traz os detalhes aqui Na tela do 6 horas Ezequiel Marques da Costa De 23 anos Retornava da cidade Com a família Para a comunidade Boa Esperança A zona rural de Manicoré A viagem foi feita Pelo rio Madeira Em uma canoa De pequeno porte Que dura em média Entre 3 e 4 horas Além dele Estavam na embarcação A companheira Joely Simplício De 28 anos A enteada de 13 E a filha De apenas 1 ano de idade O ozeiro vinha Onda vinha e jogava assim Quando ia para o fundo Quando eu boiava Eu gritava E as vezes que eu gritava Onda vinha E enchia meu goto Enchia minha boca E não saia a voz Aí foi luta mesmo Aí eu dizia Que eu não ia conseguir Boiar mais Aí quando eu boiei Na minha escapulida Da minha mão Eu já consegui pegar Pelas pernas dela E joguei para cima De mim de novo O marido dela informou Que a família Havia ido fazer compras Na sede do município Ao retornar Um forte vento Fez com que a embarcação Naufragasse Segundo Ezequiel Foram cerca de 3 horas De agonia Que ficaram sem socorro As duas crianças Não sabiam nadar A esposa Não resistiu Ao forte banzeiro E desapareceu Ela soltou o neném Para ir atrás da filha dela Cheguei só o cabelo Eu cheguei só o cabelo Da neném Malmente em cima da água Eu agarrei ela Aí eu fiquei só comigo Não vou deixar a neném também Eu já perdi ela Eu vou ficar com esse pedaço dela Que era a neném Entendeu? E um pedaço de mim também Aí eu falo comigo Eu vou morrer Mas não vou soltar ela Não vou deixar nem a minha das duas Este agricultor conta Que ouviu gritos de socorro Vindo do rio Foi quando resolveu ajudar No resgate Mesmo com o forte banzeiro Aí eu voltei Botei o rabeta na polpa E eu disse Eu vou salvar essa pessoa Que está pedindo socorro Aí eu saí Só que tinha um rapaz ali Naquele outro flutuante de baixo Aí ele tinha o rabeta Deitia mais força De que o meu Aí ele chegou um pouquinho Primeiro de que eu Uns 30 metros Aí ele conseguiu Trazer as pessoas Para ver os três Que ele conseguiu As buscas começaram No mesmo dia Familiares Guarda municipal Defesa civil Polícia militar E marinha do Brasil Ajudam na procura Rio muito largo Correnteza muito forte Visibilidade praticamente zero Do rio Madeira nessa época A gente queria Estender aí os sentimentos Da família Porque é uma perda Ezequiel e as duas Crianças resgatadas Foram levadas Ao hospital regional De Manicoré Onde receberam Os primeiros atendimentos A mulher continua Desaparecida Olha triste essa situação Porque a gente sabe Que os nossos rios São as nossas estradas Isso é muito comum No interior do estado A pessoa sair Com a família inteira Para fazer compras Na sede Do município Mais próximo E É muito perigoso Sabe É muito perigoso Por isso que a gente Ressalta aqui A importância De se usar colete Salva a vida A importância De utilizar Os equipamentos De segurança Mesmo que seja Num bote Mesmo que seja Numa voadeira Numa canoa É importante Usar colete Você está vendo aí Os órgãos de segurança Usando colete É essa mensagem Que a gente passa Para que não Acabe em tragédia A gente que tem Uma grande audiência No interior do estado A gente pede A gente pede A gente pede A gente pede aos nossos amigos Ribeirinhos Que Que possam usar colete Inclusive, os órgãos de segurança poderiam até distribuir coletes, salva-vida, num beiradão dos rios, para levar para a comunidade mais longínqua possível, a segurança, o acesso à segurança da navegação, mesmo que seja, como eu falei, em botes, em canoas, como essa aí em voadeiras. Olha, e começou o ano letivo em muitas escolas em Manaus, né? Só que, com a movimentação das escolas, cresce também o número de veículos nas ruas. E aí, meu amigo, o trânsito fica daquele jeito. Patrícia de Paula traz os detalhes para a gente na tela do 6 Horas. Hoje foi dia de volta às aulas em muitas escolas particulares de Manaus. Vai ser cansativo, mas eu sei que vai valer a pena. Terceirão, estamos juntos aí. Enquanto a preocupação dele é completar bem os estudos nesse ano, a desse pai é com... O trânsito atrapalha, a gente tem que acordar até mais cedo, né? Senão não vai, não chega. Ele tem razão. Olha só como estavam alguns pontos da cidade nessa quarta-feira, bem cedo. É complicado, né? A gente vai ter que fazer o malabarismo e até chegar até aqui, né? Mas e os motoristas que não estão inseridos nessa vida escolar? Ter paciência com isso, né? Tem que sair mais cedo. Com certeza, modificar o percurso e buscar alternativa. E como o trânsito fica muito intenso nesse período, o DETRAN está fazendo a campanha Volta às Aulas com Segurança. Tudo para sensibilizar pais e condutores de vans escolares. Para que nós possamos ter um trânsito, eu diria que possa fluir melhor esse trânsito. Um trânsito melhor, onde nós não tenhamos acidentes, onde nós não temos aqueles obstáculos, aquelas situações que são conflituosas de trânsito mesmo, do dia a dia. Obrigado, Patrícia, pelas informações. E olha, um dia após o Superior Tribunal de Justiça liberar o resultado do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, estudantes aprovados agora precisam observar as datas e regras para garantir o ingresso na universidade. Samara Maciel traz os detalhes, no 6 Horas. Os candidatos aprovados para uma vaga nas instituições federais do Amazonas têm até o dia 4 de fevereiro para se matricular nos cursos que escolheram. O SISU leva em conta a nota obtida pelo candidato nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, cuja correção foi marcada por diversos erros e ações na Justiça. Apesar dos erros, o SISU não teve o cronograma modificado. As datas das próximas etapas vão ser mantidas. O Ministério da Educação modificou apenas o prazo de inscrição final do ProUni, que antes era até o dia 31 de janeiro, e agora o prazo final é até o dia 1º de fevereiro. O ProUni, que oferece bolsas de estudos em instituições privadas e também utiliza as notas do Enem como seleção, segue regras rígidas e precisam ser observadas pelos candidatos selecionados. Porém, tem aqueles alunos que também colocam umas informações, tentando meio que burlar o sistema, então eles também têm que ter ciência que isso é apenas uma pré-seleção. Depois passará por uma análise do nosso setor de programas estudantis. O resultado da primeira chamada do ProUni será divulgado no dia 4 de fevereiro, e o candidato aprovado tem até o dia 11 para apresentar os documentos necessários à matrícula. Após isso, será realizada a segunda chamada, no dia 18 de fevereiro. Olha só, o mais difícil já passou, né? Que era passar nas provas. Agora fica ligado nesse calendário, porque até 11 de fevereiro você tem que entregar seus documentos, hein? Olha, agora me traz imagem aqui da cidade do samba. Me traz imagem aqui, porque o local que abriga os barracões das principais escolas de samba do Grupo Especial de Manaus está virando realmente uma lixeira a céu aberto, né? Uma lixeira porque o local está servindo para depósito de lixo. 6h31, cadê minha diretora? Depois a gente mostra então? Já podemos mostrar? Tá aí, olha só. Esse lixo aí são de carnavais passados, só que ninguém toma uma providência. Ninguém toma uma providência. A Bárbara Mitoso está comigo ao vivo agora e vai trazer detalhes, porque me parece que o Ministério Público está atuando em cima dessa situação, né? Cadê a Bárbara? Podemos conversar com a Bárbara ou daqui a pouco a gente conversa com ela? Então cadê? Vamos lá, chama a Bárbara para mim. Bárbara Mitoso, o que pode ser feito nesse caso aí para liberar esse lixo aí que está atrapalhando muitas vezes o motorista, mas também as pessoas lá, os integrantes das escolas de samba do Grupo Especial? Olá, Márcio. Olha, ontem foi feita uma fiscalização pelo Ministério Público do Amazonas, por intermédio inclusive do Centro de Apoio Operacional das Promontorias de Justiça especializadas na defesa do meio ambiente, patrimônio histórico e da ordem urbanística. Eles vieram justamente por conta de uma denúncia onde eles acabaram sabendo que havia esse descarte ilegal de lixo, de resíduos sólidos, que infelizmente, Márcio, não é só de carnaval do ano passado, por exemplo, mas de carnavais antigos, né? De carnavais bem passados mesmo. Você vê que realmente tem várias coisas aqui, bem antigas, se deteriorando, o que causa muito dano ao meio ambiente. Segundo o Ministério Público do Amazonas, Márcio, eles vão entrar em contato, já devem ter entrado em contato, na verdade, com os órgãos públicos para ver a questão também da coleta desse lixo. Agora a gente vai andar um pouquinho por essa parte, é só o começo da cidade dos sambas, da vila dos sambas, como é conhecida popularmente. Aqui a gente já consegue ver o tanto de lixo que tem no chão. Lixo tem muito isopor, tem muito plástico, tem ferro. São resíduos sólidos, Márcio, que demoram muito tempo para se decompor e que acabam soltando aí resíduos, acabam soltando coisas tóxicas, né? Que não faz nenhum bem para a saúde do ser humano, inclusive, viu, Márcio? Olha só, você vê aqui essa parte onde está muito, muito lixo mesmo, onde tem, na verdade, aqui, você vê que não é de agora, são coisas antigas, coisas antigas que estão abandonadas, que foram descartadas de forma ilegal, de forma errada. Na verdade, né, você vê que está se decompondo, está se deteriorando. Aqui não se sabe nem quanto tempo, de fato, isso aqui está aqui. Você vê o pano, ferro, que demora. Márcio, você sabia que o ferro, o metal, ele demora muito tempo, muito tempo, mais de 100 anos para se decompor, ou seja, você imagina todo esse tempo, ele se decompondo, ele soltando aí coisas tóxicas, resíduos, soltando algo que vai fazer mal à nossa saúde, vai fazer mal para as pessoas que estão trabalhando, inclusive, aqui, que estão fazendo as novas alegorias, enfim. E não só isso, Márcio, só atravessar a rua, a gente já está no Igarapé. Ou seja, a preocupação, uma das maiores preocupações também do Ministério Público, é justamente que esse lixo, ele acabe caindo no rio, acabe caindo no Igarapé, no Igarapé dos franceses, e causando mais danos à população, mais danos ao meio ambiente. A gente vai continuar acompanhando toda essa situação e trazendo aqui as informações do que realmente vai ser feito com relação a essa fiscalização, com relação a todo esse lixo que a gente acabou de mostrar aqui. Volto com você. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Olha, é uma situação, isso aí, todo ano acontece, e ninguém toma nenhuma providência. O pessoal diz que vai mudar as escolas, diz que só vão fazer o repasse de verba após eles concluírem o serviço de limpeza no local, e o que a gente vê é uma situação corriqueira. Espero que agora, com o Ministério Público entrando em ação, essa situação melhore. Não para prejudicar as escolas, mas para criar alternativas para resolver esse problema. 6h36, olha, o projeto Rosas Dança de Salão da UEA abre inscrições para os novos participantes. O projeto faz parte das atividades de extensão universitária da UEA. Já, já eu trago os detalhes para você. Não sai daí, eu volto já.